Olá Paul Render! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui, eu vinha fazendo algumas lives, mas já faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui no meu canal. Então, hoje eu vou trazer um vídeo e um vídeo muito importante para você, que o nosso tema vai ser abordado hoje dentro de como animar um carro dentro do 3DS Max. Me diz aqui nos comentários se você já sabe animar um carro dentro do 3DS Max, se você não sabe, se você quer aprender, me diz aqui nos comentários que eu quero saber. E também me diz aqui nos comentários de que cidade que você é, que eu quero saber com quem que eu estou conversando, aonde que eu estou atingindo, eu quero saber onde que está esses artistas 3D, onde que está esses arquitetos, esses designers, independente do que você seja, eu sei que você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma animação de um carro dentro do 3DS Max. Então, sem mais delongas, eu já vou abrir aqui a tela do meu 3DS Max. Antes de eu abrir, eu já quero te pedir uma coisa aqui, já mete o dedo nesse like aí e curte esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. E se você também não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque eu trago temas importantes para você aqui que é desse universo da arquitetura dentro do 3DS Max e do Corona Render. Então, a gente faz live aqui renderizando, eu ensino sobre iluminação, eu ensino tudo o que você imaginar sobre renderização de arquitetos, tá? Então, já se inscreve aqui para você não perder mais um vídeo como esse aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Eu estou aqui com a tela do meu 3DS Max e, como vocês podem ver, eu já tenho um carro aqui, um famoso Up da Volkswagen, né? Então, a gente vai animar esse carro aqui hoje, tá? E uma coisa que você vai precisar instalar aí é um plugin, tá? E o nome desse plugin, deixa eu até ver aqui que é um nome meio complicado, vamos lá. Deixa eu abrir aqui com você agora. É esse plugin aqui, ó. Craft Director Studio Util. Então, eu não falo muito inglês, mas é esse plugin aí, é só você escrever no papel. Bom, vamos lá. Eu vou clicar duas vezes aqui e esse plugin, ele já vai me abrir uma abinha aqui, tá vendo? O que eu vou precisar? Eu vou clicar aqui nessa aba, ele vai abrir isso aqui para mim. Gente, esse plugin aqui é um dos melhores que eu encontrei para fazer animação dentro do 3DS Max, tá? Já tem um tempo já que eu trabalho com isso, que eu já faço renderização utilizando o 3DS Max. Faço também animações. A gente tem um estúdio aí onde a gente faz serviço para construtoras. E depois que eu conheci esse plugin aqui, eu fiquei encantado, porque foi um dos mais fáceis, assim, para dirigir, para você poder coordenar o carro ali, porque alguns eram bem chatos quanto a isso. Não ficava de uma forma bem uniforme, de uma forma realista. Então, depois que eu encontrei esse plugin aqui, foi um dos melhores que eu consegui achar e eu posso dizer para você que é um dos mais fáceis para você também poder manusear o seu carro, tá? Então, ele abre essa tabelinha aqui e o que a gente vai fazer aqui é bem simples, tá? Está vendo aqui onde tem um ícone do carro? Você vai clicar e segurar e você vai adicionar isso aqui, ó. Essa primeira opção aqui, está vendo que aqui tem para barco, tem para avião, tem para moto, tem para tudo. Mas a gente vai utilizar esse aqui, tá? Está até aqui, ó, que significa para quatro rodas. Você vai clicar nele e automaticamente aí dentro do seu 3DS Max já apareceu alguma coisa. Então, você vai apertar aqui, ó. Olha aí, a tecla Z para ir direto no objeto que estava selecionado. E ele criou isso aqui para a gente. Vou minimizar aqui agora. Olha só. Ele criou isso aqui para a gente. O que é isso aqui? É um carrinho, né? A gente tem aqui e aqui uma flechinha. Já já você vai entender para que serve essa flecha aqui, tá? Como é que a gente vai fazer para a gente poder animar esse carro? Eu não quero animar esse carro aqui, eu quero animar o outro. Calma que a gente vai chegar lá. Olha só. Se eu vir aqui, então, na vista topo, né? Eu vou levar esse carro lá perto do outro. Cadê o outro carro? Vamos ver onde que está o outro carro. Ele está bem aqui, ó. Então, eu vou vir para cá, tá? Eu vou deixar ele reto para cá também. Olha aí. Está até alto esse carro. Por que esse carro está alto, chum? Olha aí. Está tombado. Eita coisa, hein? Ajeitar ele aqui, gente. Ele está meio no way aqui mesmo. Olha aí. Agora eu só vou descer ele mais para baixo aqui, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Olha só. A gente vai ter que linkar esse carro junto com o nosso carro que a gente quer animar. Mas antes, eu preciso te dizer uma coisa, tá? O seu carro que você for animar, ele precisa estar preparado para fazer esse tipo de animação. E o que é essa preparação? O que você tem que fazer para o seu carro poder animar com esse plugin aqui? É muito simples. Você está vendo que aqui, ó. Isso aqui que a gente criou, ele está separado só para o nosso carro, ó. Ele está separado só para as rodas. Está vendo? Está separado todas as rodas. E o nosso carro também está, mas o nosso carro já está linkado com as rodas, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a mesma coisa no seu carro. Você vê aqui, ó. Esse carro aqui, ele já está preparado, ó. Ele está tudo separado. Tudo que é chassi, tudo que é o carro, na verdade, ele tem que estar tudo junto, tá? E não pode ser agrupado. O seu carro, ele tem que estar todo atachado mesmo, como se fosse só uma meche, tá? E mesma coisa nas rodas. Se você perceber na roda, ó, as minhas rodas também estão separadas, tá? Todas as minhas rodas também têm que estar separadas. E não pode ser agrupada. Você tem que vir e atachar coisa por coisa para ela ficar uma meche só, tá? Isso é um ponto importante. Outro ponto importante aqui que você não pode esquecer é que você tem que criar, quando você terminar de atachar isso, quando você terminar de fazer essa separação, você precisa definir o eixo. E todo o eixo tem que ser no centro. Se você reparar, ó, eu estou com a minha roda aqui selecionada, e o eixo aqui, o pivô do meu eixo, ele está bem no centro da minha roda. Ele não pode estar aqui, ó, jogado aqui, tá vendo? Por quê? Porque se eu movimentar essa roda rodando, ó, o que vai acontecer? Você está vendo? Por que tem que estar no eixo? Muito simples, tá? Para você colocar no eixo, é só você clicar na roda, vem aqui no pivô, seleciona o que você quer alterar o pivô, e coloca aqui, ó, no centro do objeto. Automaticamente, ele já vai para o centro, tá? Você vai fazer isso em todas as rodas, e no carro também, ele vai pegar e vai centralizar o pivô no centro. É muito importante você fazer isso, porque olha agora a diferença. Se eu pegar aqui e movimentar a minha roda, olha só. Agora sim, a minha roda está animada, tá? Então, é dessa forma que você tem que fazer. Todas as rodas você vai fazer isso, tá? Agora sim, a sua roda está animada, e ela vai girar do jeito certo, tá? Bom, feito isso, agora que você vai utilizar o plugin aqui, tá? Isso aqui que eu te falei, é a preparação que você tem que fazer no carro. Agora a gente vai pegar o plugin e vai linkar ele no nosso carro. E como é que você vai fazer isso? Olha só. Eu vou pegar aqui só o carro. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar ele no carro aqui, e ajustar mais ou menos do tamanho do carro, tá? Não precisa ser da forma exata não. Mas mais ou menos aí, do tamanho do carro, tá vendo? Aí já está beleza. Deu para entender mais ou menos o que eu fiz aqui? Eu só ajustei do tamanho do meu carro. Aqui para cima não precisa, tá? Ajusta só a largura e o tamanho do carro. Para cima você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Vocês viram aí então que eu ajustei, tá vendo? A linha está acabando aqui junto com o meu carro. As duas laterais também estão acabando. E atrás também já está acabando certinho. Agora você vai fazer outra coisa aqui. Você vai vir na vista de left aqui, que é a vista lateral do carro. E você vai pegar só a roda. Pode pegar uma por uma ou já pega as duas aqui. Você vai pegar as duas rodas, né? Então eu vou pegar as duas rodas aqui junto. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela junto com a roda do meu carro. Então eu vou vir aqui, vou colocar bem no centro da roda, tá vendo? Olha só. E eu vou pegar a ferramenta Scale aqui e vou deixar mais ou menos do tamanho da minha roda também. Não precisa ser exatamente exato. Mas deixa aí bem próximo que você conseguir, tá? Ó. Aqui para mim, tá beleza. Aí você vai vir nesta outra roda de trás. A mesma coisa eu vou selecionar. Vou trazer para cá, ó. E vou colocar bem no centro aqui também. Da minha roda. Tá? Vamos ver aqui o Scale, ó. Tá certinho. Ok. Agora você vai vir na vista de frente. E vai alinhar a largura dessas rodas. Tá vendo que a roda está passando para a lateral? Vai pegar aqui, ó. Vou pegar essas duas rodas, então. Eu vou alinhar. Eu posso dar um Scale aqui também, ó. Para ela ficar mais ou menos do tamanho da minha roda. Tá? Agora sim. Ela já está mais próxima aqui do que eu queria. Eu vou pegar essa outra roda aqui também. E vou alinhar ela. Opa. E vou alinhar ela aqui, ó. Também do tamanho dessa minha roda. Agora sim. Bom, feito isso, o que você vai fazer agora? Agora é uma etapa muito importante, tá? Você vai pegar a sua roda aqui, ó. Vamos lá. Vai pegar a roda do plugin, que é essa daqui. E você vai pegar essa ferramenta aqui, ó. Você vai clicar na roda do plugin. E vai arrastar na roda do carro. Ela vai meio que ajustar ainda mais no eixo aqui, junto com a nossa roda do carro. Tá vendo lá o que aconteceu? Você vai fazer isso em todas, ó. Você vai pegar essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Primeira coisa, você tem que selecionar a roda. Lembrando que é a roda do plugin, tá? Não é a roda do carro agora. Ó, a roda do plugin. Então, ali nessa ferramenta aqui, ó. Esse Kicking Angle. Ai, meu Deus. Eu sou péssimo para inglês. Essa ferramenta aqui, gente. Vai clicar nessa ferramenta. Vai pegar aqui da roda do plugin. E vai arrastar para a roda do carro. Automaticamente, ele já vai fazer esse ajuste, tá? Você vai fazer isso em todas as rodas. Vem. Seleciona a roda. Pega a ferramenta. Pegue e arrasta para a roda. Ele já vai fazer o ajuste. Pega a roda. Pega o plugin. Clica na roda e arrasta. Pronto a roda. Ó, aqui não foi. Vamos lá de novo. Pega a roda. Pega o plugin. Clica e arrasta. Agora sim. Beleza? Agora, outra coisa que você vai fazer no carro, não precisa fazer isso, tá? Só nas rodas mesmo, para ele ajustar bem certinho. Tá vendo como que ele ficou bem certinho na roda? Então, esse aqui que a gente acabou de fazer, tá? Agora, uma coisa que você vai ter que fazer. É mais ou menos parecido com isso que a gente fez. Mas agora é ao contrário, tá? Porque agora a gente vai pegar o nosso carro e vai linkar o nosso carro com o carro da animação. Por que a gente vai fazer isso? Porque o que vai animar, na verdade, é esse carro da animação. E aí, como o nosso carro vai estar linkado nele, ele vai acompanhar esse carro automaticamente. Ele também já vai ser animado, tá? Então, olha lá que legal. Eu vou pegar aqui a roda do meu carro. Agora é a roda do carro, tá? Deixa ela selecionada. Você vai vir aqui, ó. Para linkar. Então, você vai clicar aqui. E olha só. Você vai clicar na roda e arrastar para a roda do carro animado, tá? Ó. Fiz isso. Pronto. Vem no próximo. Seleciona a roda. Liga e anima na roda. Seleciona a roda, clica e anima na roda do carro da animação. Seleciona a roda do carro. Clica nele, arrasta e vem aqui atrás na roda do carro da animação. Agora, a gente também vai fazer isso no carro, tá? No nosso chassi aqui. O que você vai fazer? Você vai selecionar o carro, clicar no carro e arrastar para onde é o nosso carro aqui. Tá vendo? Que ele fica amarelinho. Eu disse que ele está selecionado. Então, você vai clicar no carro e fazer para cá. Agora sim, o nosso carro está todo linkado no carro da animação, tá? Olha para você ver que interessante. A gente pegou... E, na verdade, dava para a gente animar esse carro aqui sem a gente linkar o nosso carro. Mas você não quer animar esse carro porque você não vai utilizar esse carro, né? Então, o que a gente fez? A gente só ajustou o nosso carro que a gente quer animar para a gente poder animar ele também. Então, a gente precisa fazer aquelas separações. A gente precisa separar as peças para a gente poder fazer isso aqui, tá? Eu aconselho você a pegar e criar uma pastinha de carros animados. E todo carro que você for animando, a hora que você terminar de fazer isso aqui, ó. Fiz isso aqui, já separei o carro, separei as rodas, já pega e salva lá como carro para a animação, tá? Porque depois você não precisa ficar fazendo a separação, tá? Aqui o meu carro já estava separado. Então, eu não fiquei aqui separando com você. Então, faça isso para a hora que você for trabalhar, você trabalha de uma forma mais rápida para você não precisar ficar separando, tá? Deixa eu beber uma água aqui, gente. A minha garrafa. Beleza? Vamos lá. Agora o carro já está pronto para a animação. Mas como assim já está pronto para a animação? Como é que eu vou animar esse carro? Vou te mostrar agora. Se você perceber, ó. Eu vou selecionar só o meu carro agora e vou mover ele. Olha o que vai acontecer. Ó. Eu selecionei só o carro da animação, tá vendo? Eu não selecionei o meu carro. Eu selecionei o carro da animação. E o carro já está todo linkado nisso. Se eu selecionar só a roda da animação, ó. A minha roda já está linkada nela. Tá vendo? É isso aqui que você precisa fazer. Depois de você fizer isso aqui, agora a gente vai para o próximo passo aqui. Lembra que eu meninizei um carro aqui? Deixa eu achar ele aqui. É por aqui que você vai pegar e controlar o seu carro. E como é que você vai fazer isso? Alguns plugins que eu utilizava aqui. É importante dizer isso. Alguns plugins que eu utilizava. Você tinha que ficar criando linha. Você tinha que vir aqui, ó. Na vista topo. Criar uma line. E você tinha que criar a linha. Do percurso que você queria trabalhar com o carro. Então era meio ruim. Por quê? Você nunca consegue criar uma linha perfeitinha. Com aquela curva perfeita, sabe? Sempre tem um defeitinho. E aí nesse defeitinho. O carro, ou ele virava de uma forma brusca. Ou ele não virava com a roda certinha. Não tinha ali uma coisa bem uniforme. Bem detalhada, sabe? Então era bem chato. Com isso aqui você não vai precisar fazer isso, tá? Então como é que eu vou fazer? Vou apagar essa linha. Está vendo esse controle aqui, ó? É aqui que você vai definir por onde que você vai dirigir o seu carro. Então você vai clicar aqui nesse controle. Você tem que estar com isso aqui selecionado, tá? Seleciona aqui. Então você selecionou aqui. E você vai clicar aqui no controle, tá? Então você vai clicar aqui no controle. E ele vai abrir essa tabelinha para você. O que você vai fazer aqui? Aqui é onde você vai definir quais são os comandos aqui do seu teclado que você quer utilizar para dirigir o seu carro, tá? Já jogou GTA? Então configura aí, ó. Do jeito que você poderia controlar lá dentro do GTA. Pode ser pela setinha. Pode ser por onde você quiser. Mas eu vou te mostrar aqui como eu faço essa configuração, tá? Primeira coisa que você vai fazer é clicar nessa antepenúltima opção aqui, ó. Você vai clicar aqui três vezes. Deixa eu ver. Não, perdão. É essa outra aqui, ó. Tá? Essa Keyboard aqui, ó. Você vai clicar duas vezes. Ele já vai abrir esse parâmetro aqui para você. E aqui é onde a gente vai definir, tá? Esse primeiro aqui que está vendo que está escrito aqui, ó. Gas Pedal. Aqui é onde a gente faz a aceleração. Então você vai clicar aqui e vai escolher qual tecla do teclado você quer fazer a aceleração. Eu vou usar a tecla W, tá? Então eu vou utilizar aqui a tecla W. Ok? Vou descer aqui. Está vendo aqui, ó. Reverse. Ou seja, é para ele dar ré, tá? Eu vou pegar aqui e eu vou dar a tecla S para ele vir para trás. Aqui. Vou buscar a tecla S. Ok? Beleza. Vamos lá. Aqui é para a lateral, né? Aqui é a lateral direita e aqui é a lateral esquerda, tá vendo? Ring left. Eu vou apertar o A e o D. Então aqui na direita eu quero... Opa! E aqui eu quero a tecla A. E aqui em left eu quero a tecla D. Tá? W, A, S, D é o comando que eu estou utilizando aqui para fazer o manuseio do meu carro, tá? Aqui é o nitro, tá? A gente poderia... Eu posso... Eu gosto de colocar o shift. Vou vir aqui. Vou procurar o shift. Cadê o shift? Aqui é o shift. Vou descer mais um pouquinho. Aqui é o freio, né? O freio daria para colocar o espaço. Aqui ele freia com tudo mesmo, tá? Vou vir aqui, vou colocar o space. Esses outros aqui você não precisa mexer por enquanto, tá? Para a gente fazer a animação do nosso carro, aquilo ali é o suficiente. Então você vai configurar aí do seu jeito, tá? Eu configurei aqui para fazer a aceleração para frente. Para ele dar ré à letra S. Para ele virar para a direita, tecla A. Para a esquerda, tecla D. Para ele ter um nitro, shift. E para ele frecar. Frecar. Para ele freiar o espaço, tá? Você vai dar um close. Ok. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Previar mais uma água. Voltei. Vamos lá então. O que eu vou fazer agora? Agora é muito simples. Agora é muito simples. Aqui a gente não tem nenhum tipo de piso, né? Então ele vai andar automaticamente aqui dentro do 3DS Max mesmo. Uma coisa importante antes de eu começar a animação, ele criou algumas câmeras. Olha só. Quando eu crio aqui a animação, ele cria para mim 3 câmeras. Vamos ver aqui qual que é. A primeira é a câmera como se você estivesse dentro do carro. Tá vendo? Mas como o nosso carro aqui, eu não aconselho você dirigir dessa forma, porque você não consegue enxergar nada. Mesmo que você coloque vidro, fica bem ruim de enxergar. Aí vai vir na outra câmera. A outra câmera sim, já fica uma câmera aí estilo GTA, tá? Essa câmera é mais legal para você poder coordenar o seu carro. E a outra câmera também é uma câmera vista de cima, tá? Como se fosse um drone aí acompanhando o carro. Também é uma animação bastante importante. Depende de como você vai fazer. Se o percurso que você quer fazer é muito grande. Mas geralmente não é, né? Eu gosto bastante de utilizar essa câmera aqui. Então você seleciona aí a sua câmera. Eu vou utilizar essa daqui. E agora é muito simples. Você só vai pegar e apertar aqui, nesse play aqui, ó. Olha só. Eu vou apertar aqui. A hora que acabar esse tempo, você já pode pilotar o seu carro, ó. Eu estou fazendo curvas aqui. Não dá para você enxergar muito, porque a gente está no nada aqui dentro do 3S Max. Mas já já vou te mostrar a animação. Olha lá a roda dele girando. Olha aí. Agora sim, você conseguiu ver ali por conta da pecinha ali, da flechinha que estava ali. Olha lá. Eu vou voltar lá. Eu vou pegar, vou dar a ré aqui, ó. Estou dando ré. Ó. Tá? E olha só o nitro. Eu vou sair com o nitro, ó. Ó. Olha só. Que bacana, galera. Eu vou apertar o P de espaço. Olha como ele freia. Já freou. Tá? Já pode sair no nitro. Já acabou a animação, ó. Agora eu vou te mostrar como que a gente animou esse carro aqui. Olha aí que legal. Eu vou minimizar isso aqui. Vou vir na lista topo aqui, ó. E eu vou dar um play aqui para você poder ver a animação que fez o carro. Olha lá. Olha lá o nosso carro animado. Gente, vocês não têm ideia de como isso aqui é fácil de utilizar. Você realmente joga aqui dentro do 3S Max. Olha lá que legal. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vou dar Ré. Olha lá o momento que eu dou Ré. Tá vendo? E agora eu vou sair no nitro, ó. Ó. E eu vou apertar o espaço para frear. Vamos ver. Cadê? Olha lá. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha lá o momento que eu freie. Viu? Então, gente. É isso aqui que você vai fazer, cara. Ah, Felipe. Não gostei da animação. Volta no começo aqui, ó. Volta toda a sua animação. Vai lá no carro de novo. Vem aqui. E dá. De novo. Para você iniciar do zero. Vai iniciar do zero. Aí você faz a sua animação da forma que você quiser. Ah, Felipe. Mas eu quero fazer isso na rua. Como é que eu vou fazer isso na rua, cara? Vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui agora também. Tá? Achou que eu não ia te mostrar isso? Vamos lá. Eu vou criar aqui um plane. Tá? Como se fosse a nossa rua. Eu vou fazer aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui algumas divisões. Vou fazer aqui. Vou transformar isso aqui em polígono. Eu vou mexer um pouco nessa rua. Vou descer um pouquinho aqui, hein. Mais para subir. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa linha aqui. Essa linha. Lá. Não. Mais fácil. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma alombadinha aqui para ficar mais legal. Quer ver? Onde que é? Deixa eu ver. Aqui na última. Eu vou vir aqui nessa última, ó. E olha só o que eu vou fazer aqui. Vou criar uma espécie de uma alombada aqui. Eu vou dar um shell. Três centímetros. Beleza. Eu vou dar um chanfer aqui também. Só para ficar um pouco mais achatada essa alombada. Beleza? Vou pegar. Outra coisa importante aqui. Toda rua que você for fazer a animação no carro. Essa rua também tem que estar toda junta, tá? Toda taxada. Você precisa deixar isso como se fosse uma única mecha. Não adianta você vir aqui, pegar e agrupar essas duas. Não pode. Você tem que vir aqui e taxar junto com a... Com aonde você quer que o seu carro passe por cima. Você precisa estar tudo taxado, tá? Deu para entender? Então, beleza. Ok? Olha lá. Já está beleza aqui a minha rua. Agora eu vou pegar. E olha só. Como é que eu vou fazer para o meu carro acompanhar essa rua aqui. Está vendo essa flechinha aqui? Eu vou subir ela aqui para cima do nível da minha rua, tá? Ele fica para cima do nível da rua. Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou linkar. Da mesma forma que a gente fez com o carro. Eu vou linkar essa flechinha na minha rua. Então, olha só. Com a minha flecha selecionada. Eu vou vir aqui e vou linkar ela na minha rua. Pronto. É basicamente isso que você precisa fazer. Agora o seu carro, ele vai andar em cima da sua rua. Vamos lá? Eu vou vir aqui na minha câmera. E eu vou dar o play aqui para a gente poder fazer a nossa animação. Ó. Já está aí em cima. Olha para você ver. Ele vai descer. Ó. Subiu. Pode mexer, ó. Passei na lombada. E agora acabou a rua. Seu carro vai cair para o infinito. Ele vai seguir o que você linkou. Então, você tem que linkar na sua rua, tá? Vamos ver aqui a nossa animação como é que ficou. Olha lá que legal. Uma coisa legal também, tá vendo? Ah, Felipe. Eu não quero esse carro aqui mais. Eu quero só o meu carro. É bem simples, gente. Vem aqui, ó. Desabilita essa opção aqui. Esse verdinho, tá vendo? Ele vai apagar o carro. Apagar não. Ele vai só esconder, na verdade, né? Então, aí, ó. Está só o seu carro. E olha só que legal. Vamos ativar aqui para a gente poder ver. Ó. Eu vou dar o play. Olha aí que legal. Desceu. Subiu, ó. Olha lá a lombadinha. Olha a lombadinha. Vamos voltar aqui para a gente ver. Que legal. Ó. Ó. Bem certinho aqui, ó. Está vendo? Ó. Dá até um tombinho a hora que ele passa em cima da lombada. Olha para você ver que legal, gente. Vou deixar ele parar daqui na frente, ó. Vamos ver o carro vindo de lá, ó. Olha aí. Ó. Olha só. E aí, gente? O que vocês acharam dessa animação? O que vocês acharam desse vídeo aqui? Me diz aqui nos comentários se você sabia que existia esse plugin, se você não sabia que existia. Me diz aqui que eu quero saber, tá? E não esquece de curtir esse vídeo aqui e mandar para um amigo seu, se você sabe que ele tem, que ele mexe com animação, se ele mexe com o 3S Mark, manda esse vídeo aqui para ele e pede para ele me seguir. Eu vou te pedir também para você seguir nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, Felipe Souza 3D. Lá também posto bastante wheels com várias dicas, tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu trouxe isso aqui porque eu sei que muita gente desconhece disso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei inacreditável e hoje eu só uso esse plugin aqui, tá bom? Então utiliza, instala aí e depois comenta aqui nos comentários como é que foi essa experiência, tá? Então, tchau, tchau. Bora para o próximo vídeo.